...da imaginação, não se perde nem perde a razão Não precisa dizer de onde tirou as ideias que deixa no chão Quem passeia os ventos que sobram do mar Sabe que o tempo pode mudar Pode ser calmaria, pode ser temporal Fantasia, vida real Tem, não tem um mal que não se espanta De onde vem essa loucura santa E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real E quem sabe explicar Dizer o que é normal Fantasia ou vida real Fantasia ou vida real